Oi pessoal, no podcast de hoje trago notícias sobre ciência e tecnologia. Sou Washington Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Recentemente a Agência Espacial Europeia revelou que vai focar duas de suas principais missões científicas no estudo de buracos negros, e isso com o propósito de desvendar seus mistérios. Para isso, na primeira missão, vai contar com um recurso tecnológico de ponta, um telescópio avançado de astrofísica de alta energia, chamado de Atena. Trata-se do maior telescópio de raio-x construído até hoje, e seu lançamento estava programado para 2031. De acordo com informações do site Olhar Digital, esse instrumento foi projetado para capturar os fenômenos mais quentes e energéticos do cosmos, com alta precisão. Com ele, a missão poderá estudar a evolução dos buracos negros no centro das galáxias, como eles se entrelaçam com a matéria escura e formam o tecido a partir do qual o cosmos é feito. Já na segunda missão científica, programada pela ESA, para a próxima década, chamada de NASA, sigla em inglês para Antena Espacial com Interferômetro a Laser, uma constelação de três satélites com uma disposição sem precedentes para observar ondas gravitacionais. Esse fenômeno foi teorizado por Einstein há mais de um século, mas só foi observado pela primeira vez em 2016. Cientistas dizem que quando se produz o choque entre dois objetos extremamente poderosos, como buracos negros no centro de duas galáxias que se fundem, o tecido do cosmos no espaço-tempo treme como um lago para o qual uma pedra é jogada. Inclusive, estudos recentes revelaram que, no centro de nossa galáxia, existem buracos negros super macios, que têm milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. O nosso, da Via Láctea, é relativamente próximo para os padrões espaciais, a 27 mil anos-luz, e tem tanta massa quanto 4 milhões de sóis. Cientistas acreditam que buracos negros contém a chave para a evolução das galáxias e do universo. Sabe-se que existe uma correlação entre o tamanho de uma galáxia e o buraco negro que a habita, e também que as estrelas de determinada galáxia tendem a se mover mais rápido quando o buraco negro é maior. Se imagina que a Lisa seja capaz de estudar ondas gravitacionais de frequência muito baixa, como as liberadas por buracos negros super macios. Com o novo planejamento, a Lisa partiria em 2032, apenas um ano após a missão Ateno, de acordo com informações do site Olhar Digital. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Tchau. Tchau.